Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marineuza e esse é meu sinal em libras. Então, eu já conheço o professor Ranzula há um bom tempo. Fiz com ele o meu primeiro curso em libras. A sua metodologia de ensino é ótima. Eu fiz vários cursos de livros, vários módulos, ainda quero fazer mais, é claro. E hoje, se eu estou fazendo, licenciando em letras livros, é porque ele me incentivou, me motivou, me apoiou muito. E você pode também fazer curso com ele. Eu super indico, viu? O professor Ranzula tem um ensino ótimo. Beijinhos e abraço.